E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um shit. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo underfake, errar num erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra acabar com esse underfake, manda trazer a cadeira. Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí Prado, você tá muito emocionado, cê perdeu pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se a corda é pra vida. Então na perda, pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou, isso é que Gerardo apercebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado, tu se foda que não pode ar, sou eu. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Lua HD. Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que define um vencedor é conseguir a vitória, o que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem, se tu ganhar sou campeão, igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha, caminhada a polícia apaga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta, vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Ai tem favor, agora é improvisado, quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado, tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamo assim, então vamo assim, rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, tomo a paz advogado, que é a policial assassino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém, se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora, tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Cama dessa cultura, tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Samuel, muitas palmas! Já me senti tranquilo e afiado, cê vou fazendo o meu improvisado. Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. E eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. E o que é o meu bolso? Esse aqui não vai dar ele o começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui não é de novo fofinho, isso aqui não é descomer, é kit. Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou, mano? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me ir malo dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo. Eu não tô dentro do bolso, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do bolso, faz favor, pai, guardeiro. E sai do meu. É, no começo, sai do meu. E sai do meu. Que eu saio com o que tá no meu bolso. Nesse que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no pelo lado, pelo lado, pelo lado, pelo lado. Por que não pate você pra poder esquentar? Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando é hora do jogo. Até então, quem vai ver no qualquer do combate? Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca revanche no quase. Para de revanche no quase, meu mano sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que eu não gosto de você, não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora o mais um, tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que eu tinha um relando o táxi perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque largou na frente. De virada é pena gostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás da bola. Meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá do pique diva, vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é a boninha, todo. Não é o ano que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Porque é zoado. Foda diva, não retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí vem pra ver, cê correu mais da bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Boa noite, Matalha da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora que a gente quer nós dois. Sem mal dar sentido, nós tô feliz. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo, é assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. É uma picuda nos abudos, já revolta na viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Vou, 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 vou. Fiquei com a sua carcaça. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, cê recusa o boa noite. Agora sofreu a repimão de atraso. Cê tá bem depois desse desafio. É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado. Cê recusa o boa noite. Noite é boa, se amassado. Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o rucão não leva a cadeia na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E tá no bondinha, cê curtiu minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Claro, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de TI Me conta você, como é que tá na UTI? Eu tô na UTI, eu tô no Rio de Janeiro Eu to no Rio de Janeiro Eu to no Rio de Janeiro Com a cabeça de um paulista Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho O por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me surpreendo a inteligência Aí vão para fazer a provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço o reperto E eu mostro a tua cabeça na minha estante E treno de consolação Pai, hoje não vai ter como um Pátuo Nós é a zona URT, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Você se jogou no mundão, mas fumou dentro dos rau O mundo é um rau Então o cara vai me posicionar no meio do seu cu E quando eu vou lá, 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 eu vou lá Eu vim provar, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá E aquelas palmas de... O MC foi potente Relaxa que depois que você batalha contra o apolo, dorme eternamente Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve Você sabe que a bola é pesada, o falar do Marechal, meu rap é de leve Porque assim que eu te mato, meu mano, você sabe que agora eu faço minha cima Pode rimar que aqui tem a tarde, você bota uma bota que não muda o clima Você que é a obra do clima, que tédio, mano, eu vou te matar Minha Marechal, seu nível é médio, juntado de leve, vai pro que danar Você vai saber qual é a essência, mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonorento Disso que cê me entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei, eu acordei, desde o ventre Por isso o mal no que é chumbo trocado, acho que a bola tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te mato, eu morrendo Minha Marechal, seu nível é assinado de paz, você sabe que agora eu ganho a capacidade Isso não é chumbo trocado, é chumbo pra mata, é vesico, postura de rato Tá ligado, né, meu mano, que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio O Chico Chaguel se encogeu a foda derrota O chico Chaguel se encogeu a foda derrota O chico Chaguel se encogeu a foda derrota O chico Chaguel se encogeu a caramba Representei do rap, o moleque, representei o samba Encontrei pinhota, comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlanta Ele falou que eu tenho um postura de rato Mas a distinta vai fazer um bico e rir pra gente tem lante O chico Chaguel se encogeu o foda Eu não vou pra desligar, já o mouse que você conhece é o do computador É MC que é praude, ai, ele acha que é MC O perante Uberaba, agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Eu não vou embora, eu não tô ligado, esse é o round Quando vai voltar, lá para o sobrengraude, meu Uber é de graça porque eu tenho voucher Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado com suas imagens, é muito feia O Apolo já vem chegando com as imagens, mas é legal de batismo, vai no geral MC que incendeia Você achou que você é bom, mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir, se fudeu que eu já tô virado no meia-meia Eu não meia-meia, só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho, depois eu falo em Quarujo, que é a terra do trap, mas sai, sai, sete Vai, 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 vai Vai te deixar no reino, seu talento igual a pirâmide, perdi, vai Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal, flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada, os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Tamo junto, é nóis, falou